Música Alô você, alô você que curte aqui o nosso falando de esporte Estamos começando mais um programa e vamos falar hoje do campeonato brasileiro da série A Da décima sexta rodada, como ficou a classificação E vamos falar também da décima sétima rodada que vai acontecer no final de semana E ainda vamos falar também da Copa do Brasil e da Copa Integração A grande final da Copa Integração que aconteceu na cidade de Conto de Magalhães de Minas No último final de semana, no último domingo Envolvendo as equipes do União Pedra Grande e também do Guinda Futebol Clube Bem, o nosso programa tem a produção da produtora Alegro Com edição de Felipe Costa E o oferecimento é do escritório de contabilidade Olímpio Martins Confiança, qualidade e competência Vereador Gilson Batista, trabalhando para você Distribuidor Eugênio Menezes Na construção ou na reforma, seu material de construção está na distribuidora Eugênio Menezes Joalheria Turismo, vai presentear? A sua joia está na Joalheria Turismo Recanto do Vale O mais novo ponto de encontro de Diamantina Rua Joaquim Costa atrás do Mercado Velho Clínica Médica Saúde Fácil A saúde ao seu alcance Saúde de qualidade com preços acessíveis A saúde ao seu alcance Grupo Vale Cred, Banco Bom Sucesso Precisou de dinheiro? É no Grupo Vale Cred, Banco Bom Sucesso Com juros baixos e sem burocracia Bem, vamos à décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro Vamos ver como é que ficaram aí os resultados Décima sexta rodada do Campeonato Brasileiro Os resultados foram os seguintes O Ceará surpreendente O Ceará e o Lanterninha venceu o Fluminense 1x0 O Vasco da Gama perdeu para o Corinthians 4x1 Três gols do Paraguai e o Romero Palmeiras com a chegada do Filipão Venceu o Paraná 3x0 O Cruzeiro perdeu em casa para o São Paulo 2x0 Mas o Mano Menezes está priorizando o time para a Copa do Brasil Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso O Atlético Paranaense venceu vitória 4x0 Flamengo 4x1 no esporte Continua mais líder do que o Flamengo 3x0 internacional em cima do Botafogo A Chapecoense empatou com o Grêmio 1x1 Santos 0 O América e quem diria o América foi lá na Vila Belmiro O Santos com 32 finalizações Bola na trave O América apenas com duas finalizações Fez 1x0, se segurou Venceu o Santos e saiu da zona de rebaixamento E o Bahia ontem empatou com o Atlético Mineiro Ontem, segunda-feira O Atlético venceu o jogo O Bahia foi lá O Atlético 2x1 Faltando 5 segundos Aquela bola que teria É bola para o mato Bola para o mato Que é campeonato O Atlético tomou 2x2 A torcida não está nada satisfeita 2x2 E com esses resultados da décima sexta Vamos ver como é que ficou a classificação do Brasileirão O Flamengo é mais líder do que nunca 34 pontos O São Paulo está no calcanhar 2 pontos apenas Abaixo do Flamengo É o segundo com 32 O Internacional vem logo em terceiro com 29 E o Atlético Mineiro fecha o G4 com 27 pontos Já em quinto está o Grêmio com 27 O Palmeiras com 26 Em sétimo Corinthians com 25 Em oitavo Cruzeiro com 24 Em nono Fluminense com 21 Décimo aí está o nosso Mequinha com 20 pontos Parabéns América E depois vem décimo primeiro Botafogo com 19 Décimo segundo Vasco também com 19 E ainda com 19 esporte Em décimo terceiro Décimo quarto Vitória com 18 pontos O Bahia vem décimo quinto com 17 A Chapecoense décimo sexto também com 17 Em décimo sétimo já na zona de rebaixamento Quem que levou o Santos para a zona de rebaixamento? O América É o América Levou o Santos Colocou na décima sétima colocação com 16 Em décimo oitavo o Atlético Paranaense com 13 Décimo nono o Paraná com 13 E o vigésimo é sempre o Lanterninha E o Ceará com décimo primeiro É... A vida não está fácil para as equipes não Mas vamos aí agora com a décima sétima rodada Do Campeonato Brasileiro Começa neste sábado, né? Por causa da Copa do Brasil Então o Campeonato Brasileiro Vai ter o início no sábado No sábado nós teremos aí No Engenhão Botafogo e Santos Às 16 horas Ainda no sábado Grêmio e Flamengo Às 19 Já no sábado também Corinthians Na Arena Corinthians Enfrenta o Atlético Paranaense Já no domingo o Paraná recebe o Ceará O América O imbatível América Agora recebe um outro alviverde Que é o Palmeiras Vamos lá, força América Vamos derrubar o Palmeiras também O Vitória recebe o Cruzeiro O São Paulo Joga contra o Vasco da Gama No Morumbi Fluminense Bahia Esporte e Chapecoense E o Clube Atlético Mineiro Vai receber o Internacional Esse jogo na segunda-feira Será que dia de segunda É bom pro Atlético estar jogando, hein? É, ontem não foi bom não Vamos agora ver na próxima segunda Contra o Internacional Bem, depois de falarmos aí Do Campeonato Brasileiro da Série A Vamos aí falar também agora Da Copa do Brasil Que terá início nesta quarta-feira Cruzeiro em campo E nesta quarta tem Copa do Brasil Nós vamos falar dos jogos de ida e volta Nesta quarta-feira Dia 1º de agosto Às 19h30 O Santos recebe o Cruzeiro Na Vila Belmiro Às 19h30 E no dia 15 de agosto Também às 19h30 No Mineirão O Cruzeiro recebe o Santos Já nessa quarta Também tem Corinthians E Chapecoense O jogo de volta No dia 15 de agosto Às 21h45 A Chapecoense recebe o Corinthians O Grêmio recebe o Flamengo Agora Nessa Dia 1º de agosto E no dia 15 O Flamengo Recebe o Grêmio em casa E da mesma forma Já no dia 2 2 de agosto Tem O Bahia E Palmeiras É Essa é a Copa do Brasil Vamos lá Torcer pro Cruzeiro Vamos ver se valeu a pena Poupar jogadores Nesse jogo contra São Paulo Para enfrentar o Santos Porque são três competições E realmente O elenco é reduzido Então tem que ir poupando alguns E dando prioridade aos campeonatos Só não pode É perder ponto no Brasileiro Porque se sai fora Dos outros dois campeonatos Que disputam A Copa do Brasil e Libertadores Aí fica bem distante Dos líderes do Brasileiro E vamos falar agora Sabe de que? Do jogão de bola Que aconteceu no último domingo Em Couto de Magalhães de Minas Pela Copa Integração 2018 Guinda e União Pedra Grande Bem, aconteceu nesse último domingo Às 15 horas Na cidade de Couto de Magalhães de Minas A Copa Integração A grande final Entre União Pedra Grande E Guinda Nós estamos vendo aí as imagens do Guinda O time do Guinda Recebendo a premiação de vice-campeão Um time que valorizou muito a vitória A conquista do União Pedra Grande Dificultou a vida do União Pedra Grande Uma grande equipe Fez o segundo decretando a vitória do União Pedra Grande Que teve uma grande apresentação A torcida fantástica do União Pedra Grande A do Guinda também foi grande Mas a do União sempre incentivada com o seu time Não deixou Fez a grande festa aí Está aí recebendo o troféu de campeão O time do União Pedra Grande Comemorando muito O do Vasco foi eleito O melhor técnico da competição Podemos ver ali Os jogadores levando o troféu até a torcida E a torcida fazendo festa Logo depois desse momento Toda a torcida já havia invadido o campo Tinha uma boa parte invadindo o campo Nós podemos ver aí Eles puderem entrar em campo Para comemorar junto com a comissão técnica E os seus jogadores Uma festa merecida do União Não começou o campeonato tão bem Até diziam que o União seria desclassificado Mas aí não Ele foi crescendo Um time experiente Jogadores experientes como o Neném E o Branquinho O Dega lá de Itamarandiba Um grande zagueiro E aí a festa O Luan Patrick também comemorou bastante O do Vasco O do Vasco até fez um desabafo Dizendo que queriam tirá-lo como técnico do União E aí ele insistiu em permanecer E deu aí o bicampeonato Já que na primeira Copa Integração União Pedra Grande foi campeão Em cima da Inter de Mercês No segundo ano foi Maria Nunes Também contra a Inter de Mercês E nesse terceiro ano Volta a União Pedra Grande E é campeão, bicampeão Da Copa Integração Parabéns à diretoria do Guinda Aos jogadores do Guinda A torcida do time do Guinda Parabéns à diretoria do União Pedra Grande Ao Genilson E toda a direção Comissão Técnica Parabéns à torcida Que fez uma grande festa E ainda parabéns ao time Do União Pedra Grande Os jogadores que se dedicaram E trouxeram o título Para a Diamantina Se fosse o Guinda Ou se fosse o União Como foi O título seria Diamantinense Três edições da Copa Integração Três títulos para a Diamantina Está na hora aí de nós revermos Diamantina em 2019 Ser sede dessa Copa Porque entramos com nove equipes competindo É a cidade que mais equipes tem Cada cidade teve um ou dois representantes Apenas Diamantina com nove E não só um sede Vamos rever isso aí Tá bom? Estamos chegando ao final Do nosso Falando de Esportes Mais uma vez Dedicando esse programa A União Pedra Grande Ao time do Guinda Parabéns pelo espetáculo Que proporcionaram Na final da Copa Integração 2018 Estamos encerrando o nosso programa No dia de hoje Agradecendo a todos vocês Que nos acompanham Muito obrigado mesmo E agradecendo também Aos nossos patrocinadores Mais uma vez O nosso programa Tem a produção da produtora Alegro Com edição do Felipe Costa E estamos aí Alegro Web TV Seu mais novo canal de esportes E outros eventos Que é claro Em Diamantina Em breve Novidades aqui Na Alegro Web TV Um forte abraço Tchau Tchau